Olá, pessoal! Nessa aula 8, em que eu estou ensinando minha filha de 6 anos a ler, vou apresentar para ela a família do L. L de... L de que, filha? Luciano, Luciano... L de Luciano... Deixa eu anotar aqui... L de Luciana... De mais quem? Lara... L de Lara... L de mais quem? L de Laís... L de Laís, que é seu nome... Sim... E mais quem? L de Lisa... L de Lisa, que é a sua irmã mais velha... Sim... Larinha é a sua irmã mais nova... Sim... Mais algum L? L de quem? L de Leão... L de Leão... Leão... Mais algum L? Sim... L de Luluca... L de Luluca... L de Luluca... E Lule... L de Lule... Tem muitas palavras, né? Sim... Tá... O nome da vovó, lembra? Luzinete... Luzinete... Não, tem muitas palavras... Então é, tem muitas palavras... Essa família do L é a nossa família, né? Porque tem muitas... A gente tem muita... Muita gente da nossa família começa com a letra L... Então é L da nossa família... Sim... Também tem muitos animais com a escola e a letra L... Isso... Mas vamos lá... Ó... Aqui na primeira linha, como de costume, a gente tá colocando a família do L com a letra maiúscula... Esse é o L maiúsculo... E aqui o L minúsculo... Chama atenção... Para o L é... Parece demais essas letras... Parecem demais... Sendo que o tamanho é que diferencia... O L é grande e o E é pequeno... Tá? Vamos lá... Lê aqui... Lá... 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 Lí... Ló... Lú... E aqui... Lá... Lé... Lí... Ló... Lú... Lá... 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 Lá A palavra leu. Você leu? É, leu. Eu li a palavra leu. É, muito bem. Próxima palavra. Lia. É, Lia. É também o verbo ler, só que é no passado. Tipo assim, ó. Exemplo. O papai lia revistinha em quadrinhos. Lia é ler, só que no passado. Ok? Muito tempo atrás. Próxima palavra. Isso, quando tem um L no final, ele tem som de? LAL. O L no final tem som de? U. Então, LAL. Que é o quê? O que é uma LAL? É uma bola. A gente abre um milhão de abalagem e sai uma bonequinha. Uma bonequinha, né? É a boneca que tem dentro que chama LAL, tá? Eu não brinco com essas bonequinhas. Tá. Continuando. Próxima palavra. Lua. Lua. O que é a Lua? É, fica lá no céu. De noite, né? De noite. Muito bem. Ela nasce de noite. E ela dorme de dia. Tá certo. Próxima palavra. Leia. Tipo quando o papai diz, leia isso. Leia, tá? Leia. Não, de ler. Também vem do verbo ler. Leia isso, filha. É essa palavrinha aqui, ó. Leia. Próxima palavra. Lua. 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 É. O que é uma loba? É um lobo, mas só que menina. Isso. A proposta. Próxima palavra é... Lua. Lua. Isso. Lua. 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 É seu amigo, né? Seu amigo. Muito legal, Luquinha. Vamos lá, próxima palavra. Luzi. É, C-I-C. Luci. Isso, Lúci pode ser o apelido de Luciana, da sua mãe. Lúci. Próxima palavra. Lu...de. Não é de. Lu...do. Ludo. Ludo é um joguinho de tabuleiro, tá? Um dia eu te mostro esse jogo. Tá. Próxima palavra. Li...lida. Lida. Por exemplo, essa mensagem já foi lida. Essa palavra já foi lida. É o verbo ler, só que no passado também. Próxima palavra. Ludo. Ludo. Ludo é uma plantinha verde. Pequenininha, que nasce nas pedras, sabe? Quando ela tá muito molhada, ela fica cheia de lodo. É uma plantinha. Próxima palavra. Lá...lá...jé. Isso. A família do gê é difícil, né? Lá...jé. É...gá...jé e tem o gê e o gi. Lá...jé. Lá...jé. É, por exemplo... Sabe a que é a garagem da gente? Sim. Em cima dela... A gente chama essa parte de cima da garagem de laje. Lá...jé. 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 Lembra que papai subiu na laje um dia desse? Sim, eu lembro. Próxima palavra. Lago. Lago. Onde vivem os patos. Os sapos. Isso. Próxima palavra. Lego. Lego. Lego é um? Brinquedo que dá pra montar, mas tem que ter cuidado pra não perder. Isso. Porque ele é muito pequeno. Próxima palavra. Lego. Legal. Legal. Muito bem. Legal. Próxima palavra. Lugar. Quando a palavra tem um R no final, nesse caso, o Gá fica Gá. Lugar. Eu estou nesse lugar. Isso. Muito bem. Linda e maravilha. Próxima palavra. Liga. É, liga. Tipo assim. Liga esse ponto ou aquele. Ou então, liga aquela borrachazinha de amarrar dinheiro. Eu vou ligar pra essa pessoa. Isso. Liga de ligar. Balão. De ligar a TV, de ligar pra alguém. De ligar a luz. De ligar a luz. Próxima palavra. Logo. 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 Por exemplo. Tem é logo. Isso. Eu ia dizer como exemplo. Liga logo. Essa TV. Liga logo. Tá? Pode me ligar logo? Pode me ligar logo. No caso, esse ligar seria ligar. Botaria um R no final, tá? Eu não ligo. Próxima palavra. Lá. Lá lá. Lá lá. Seu apelido. Sim. Próxima palavra. Lé lé. Nesse caso é lé lé. Tipo lé lé da Kupka. Sim, mas parece lé lé. É. Lé lé que você tá falando. Aqui é lê YouTube. Pronto. Lé lé que você tá falando é assim, ó. Lê. Lê. Olha qual é a... Ah, tipo, tem vários lé. Olha qual é a diferença. A diferença é que esse acento é agudo e esse acento é circunflexo. Aqui é o tracinho, aqui é o chapéuzinho. Lê lé. Lê. Isso. O tracinho faz o L-E ficar lé. E o chapéuzinho faz o L-E ficar lê. Lê. Lê lé. Lê lê. Lê lé. Tá? Perceba a diferença. Próxima palavra. Lili. Lili. Apelido também de, por exemplo, Liliane. Lili. Próxima palavra. Lê. Aqui. L-O. Lola. Lola. Lola é o cachorro. É o cachorrinho do Pocoyo, lembra? Sua irmã assiste? Ela assiste, mas ela parou de assistir. É, só que ela assiste a Peppa agora, né? Sim. Próxima palavra. Lula. Lula. Lula, que ele vive no mar, que tem oito braços, né? Oito... Chama tentáculos, tá certo? Ela, eu lembrei que ela não tem coração... Tem sim. Ela tem, ela tem, mas só que ela não tem ossos. Tá. Lula também é o nome de um ex-presidente do Brasil, tá certo? Próxima palavra. Lula. 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 Lula, do nosso cachorrinho, né? Que tá no céu. Mas eu tô feliz porque Jesus tá cuidando dele. É, Jesus tá cuidando dele, isso mesmo. Próxima palavra. Líder. É, com R no final, líder. A pessoa que comanda uma equipe, ela é a líder. Líder. Próxima palavra. Lula. Lulú. Lulú. Pode ser o apelido do papai. Luciano, Lulú. E tipo também o Luca. É, Luca também, Lulu. Também me apelidam de Lulí, às vezes, tá? Próxima palavra. Não começa com L. A gente vai começar a usar palavrinhas que não começam com aquela família que a gente tá estudando. E daí é um pouquinho mais difícil. É, mas é porque a gente já estudou a família do B e a família do C. Aí fica como aqui? Bilóca. Bilóca. Bilóca é um tipo de bolinha feito de vidro. Não, não sabia. Tá? Depois eu te mostro. Próxima palavra. A-li-e. C-e-s-e. A-li-se. É, é o nome de uma pessoa, tá? E de Alice no País das Maravilhas. Ah. E a última palavra. Leão. Muito bem. Eu queria ver se você lembrava que a O-tio é ã. Leão. Também tem aqui. Uhum. Pois bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.